Olá, amigos, sou Leandro Storber, sou Thiago Bize e esse é o Farol L.S. referente ao pregão dia 6 de janeiro de 2016, quarta-feira, o Farol hoje com vinheta nova, o presente de aniversário. Bom, vamos às movimentações do mercado. Começando, como sempre, pelo gráfico do índice Bovespa, a expectativa para o pregão de hoje era de queda e o mercado cumpriu essa expectativa, teve uma queda de 1,52%. Ontem, nós vimos o mercado tentando uma reação, tentando respirar, mas a gente não tinha sinalização de um sinal de reversão significativo. O candle era pequeno, volume baixo, a distância para média móvel de 20 períodos não é tão significativa e o mercado recém deu o sinal mais certo, um sinal de confirmação do rompimento do retângulo. Então, o candle de ontem se encaixava mais como uma barra ignorada, que é um setup que a gente pode utilizar para dar continuidade a um movimento logo depois de um rompimento. Então, a perda mínima de ontem era um detonador de um movimento de queda e foi o que nós tivemos hoje. A gente tem várias possíveis duplicações de canais aqui, para nos dar alguma orientação em relação ao movimento dos preços, mas o mais importante é um canal lateral, pelo fato de ele ter sido rompido, rompimento, correção, na pullback e confirmação do rompimento, a expectativa é que o mercado prossiga no movimento baixista para a projeção em torno aqui dos 39 mil pontos. O futuro perdeu a mínima dos últimos pregões, acionando também assim o cenário de venda para swing trade. E no intraday, a movimentação hoje não foi das mais fáceis. O mercado abriu num bom gap de baixa, rompendo esse fundo. Montou um primeiro movimento, rompeu esse primeiro movimento, mas aquele tipo de rompimento um pouquinho distante da média móvel de um período. De qualquer forma, era trade e pelo meu modelo houve stop pela média móvel de nove. Depois disso, o mercado fez uma recuperação acima da máxima do dia, veio testar a base dessa congestão aqui como resistência. E olha o que nós tivemos aqui, no finalzinho do pregão, o mercado ofereceu uma oportunidade. Nós tivemos esse candle aqui, superando as máximas dessa consolidação, era quase como se fosse um rompimento. E o candle seguinte foi uma paulada na direção oposta. Isso aqui é basicamente um Twin Towers. Não está absolutamente perfeito, engolfou perfeitamente aqui, mas é um Twin Towers. O importante aqui é aquele efeito picaboo, né? Ele diz que vai numa direção, dá um sinal numa direção e o próximo candle é um sinal ainda mais forte na direção oposta, pegando todo mundo desprevenido. Isso levou a um movimento de queda bem importante nesse final de pregão. Usualmente, até o finalzinho do ano passado, antes de ocorrer a mudança do horário de negociação para o mercado à vista, para o segmento de ações, antes a gente negociava das 10 da manhã até as 5 da tarde. Esse horário foi prorrogado para das 10 da manhã até as 18 horas. Então, a gente ganhou uma hora a mais de pregão no mercado à vista. E o mercado à vista agora fecha quase junto com o mercado futuro. Usualmente, era ruim operar o mercado futuro depois das 17 horas. A liquidez caía muito. Como o mercado à vista agora está rolando a partir das 5 horas, O mercado futuro também, de certa maneira, ganhou uma hora a mais de negociação. Pelo menos, ganhou uma hora a mais de negociação com liquidez. Então, fazer operações nesse horário, que antes era meio complicado, agora já se torna possível. A expectativa para o pregão de amanhã é de continuidade para esse movimento de queda. O mercado americano. Tivemos também pressão roendora. A superação da máxima do candle de conotação autista de ontem não aconteceu. Então, não teve acionamento para compras. O mercado abortou essa possibilidade. A gente está até vendo aqui o rompimento dessas mínimas, desses três, vamos dizer três fundos, dois fundos e esse teste. Mas, sei lá, eu ainda não vejo aí no gráfico do Dow Jones um sinal muito forte para a queda. De qualquer forma, o gráfico sugere continuidade de movimento de queda, já que não há nenhum sinal de reversão. E o suporte que nós temos é o topo aqui de setembro, por volta dos 16.737. No S&P 500 futuro, a gente também teve uma pressão roendora, mas o mercado caiu menos. A gente não consegue ter aqui o rompimento claro desse patamar. A gente ainda tem os preços respeitando a linha de retorno desse canal levemente inclinado para baixo. Então, aqui eu não vejo o sinal do mercado afundando. No dólar, o viés é autista, com o objetivo de se alcançar o topo de setembro. O candle de ontem não foi bonito. Havendo a perda da mínima do candle de ontem, talvez a gente tivesse até um movimento coletivo, em busca da média móvel de último período. Mas não mudaria a expectativa de alta para o dólar. Hoje o dólar andou de lado, e a expectativa segue sendo de alta. Ficou mais difícil agora a gente ter um movimento coletivo até a média móvel de último período, com um pouquinho mais provável a continuidade do movimento de alta, em busca do topo de setembro. Nós vimos uma movimentação que eu considerei um pouco errática no dólar ontem, e eu mencionei para vocês que eu entendia como mais provável que o dólar continuasse andando de forma meio lateral, meio errática. Hoje, a gente seguiu operando dentro dos limites estabelecidos nos últimos dois pregões. Ela não teve nenhum trade muito claro ao longo de quase todo dia. Só no finalzinho é que a gente teve uma entrada possível, que não fluiu muito. Percebam que a gente conseguiu desenhar uma LTB, os preços foram fechando o gap, houve o teste da linha d'água, mas quando há claramente a possibilidade de uma LTB, isso que eu mencionei já algumas vezes, que eu apresentei essa atualização de um modelo na semana do trader, no finalzinho do ano passado, ao invés de buscar o trade no acionamento de um sinal de reversão, como este aqui, não. A gente espera realmente o rompimento da LTB, ao menos tempo que há o rompimento também da média móvel de uns períodos e opera a confirmação desse rompimento. Coisa que aconteceu aqui, e isso aqui é até mais claramente do que no gráfico do mini índice, um Twin Towers. O mercado fez um candle grande para um lado, com um bom corpo, e o candle seguinte é ainda maior, engolfando completamente o candle anterior, só que na outra direção. Até o super-são, essa massa que já era entrada. Só que o dólar não conseguiu fluir muito. Se tivesse tempo de pregão, provavelmente fluiria. A expectativa para o dólar no pregão de amanhã é que se mantenha operando dentro desta amplitude, com leve, leve viés autista. O juro fez um movimento importante ontem, frustrou uma tentativa de retomar a alta aqui, fez com este movimento um pivô de baixo. Isso enfraqueceu muito o viés autista que se tinha, para se buscar o topo de setembro. No dólar esse viés autista ainda existe, de forma forte, eu diria. E a movimentação de ontem sugeria, então, uma queda para se testar o suporte dado pelo GAP do dia 26 de novembro, e esse suporte dado pelo GAP foi testado hoje. Mas não há nenhum sinal de reversão. Precisa ter um sinal de reversão para que a gente está em alguma recuperação. E se houver o rompimento de suporte, bom, se houver o rompimento de suporte, daí o juro pode testar o fundo de novembro, mas esse rompimento ainda não aconteceu. Vamos para as ações. A Vale cumpriu o seu viés, veio testar o fundo de dezembro, o seu viés baixista veio testar o fundo de dezembro, abriu num forte GAP de baixo, intensificou ainda mais o movimento corretivo ao longo do dia, fechou na mínima, inclusive oferecendo um bom day trade aqui. O papel está em cima do fundo de dezembro, não rompeu ainda, mas tem esse GAP que é no forte, que poderia ser trabalhado com um GAP de fuga dentro do modelo que eu sigo, perda mínima venda, stop em cima da máxima. Eu diria, para acompanhar no Intraday, eu gostaria de ver a abertura de uma leve alta, seguida do rompimento da linha d'água para baixo, e esse seria o melhor cenário da minha visão para operar a continuidade do movimento de queda na Vale. E a gente não está distante da média móvel de uns períodos, então a Vale teria potencial para esticar ainda mais para baixo. Mesma coisa na Vale 3, mas eu prefiro operar na venda a Vale 5. Petrobras, hoje, finalmente bate no fundo de setembro, então cumpre o que se esperava e também monta aqui o cenário possível de GAP de fuga, um volume interessante, a perda da mínima em Petrobras abre espaço para vendas de swing trade e também a gente deve ficar bem atento à oportunidade de day trade. O PTR 3 ainda não alcançou o fundo de setembro, mas com o candle de hoje rompe o suporte do GAP de outubro, na verdade, do último dia aqui, do último pregão de setembro. Então, a perda mínima em Petrobras ON sugere queda em busca do 7,67. Eu até prefiro a operação de venda na PTR 3, porque o cenário me parece um pouco mais claro, o suporte sendo perdido e nós temos aqui um alvo. Enquanto que a PTR 4 ainda é um pouco em cima desse suporte. Setor de cirurgia, Gerdau afundou ainda mais, ontem nós vimos o rompimento do fundo de agosto, hoje o papel cai mais 8%, mas tem espaço para esticar mais. Não é hora de tentar comprar barganhas aí. Goal, a metáloga de Gerdau, hoje rompe o fundo de dezembro, também em GAP, pode ser trabalhado no cenário de GAP de fuga, perda mínima como um gatilho, uma venda e estopa acima da máxima. Isso aqui pode acabar sendo entendido como um mastro e bandeira. Então esses papéis continuam sinalizando queda. A CSNA alcançou e rompeu o alvo que vinha do fundo aqui no comecinho de outubro, em 3,62. A expectativa é má notação de queda para a CSNA e agora um novo alvo lá em 2,79. O papel já está um pouco esticado. Buscar operações em trade fica meio complicado. A gente pode focar em day trade. E os eminas, tem a continuidade de movimento de queda, mais 9% de queda hoje, também abrindo um GAP, a perda da mínima seria um novo sinal de venda. Então o setor cirurgia apanhando pra caramba, acredito que os eminas vai batendo no R$1. Deve ser o alvo. Já chegou em 22, provavelmente vai bater no R$1. Setor bancário, o Bradesco ainda se segura ali próximo dos R$19, mas pouco a pouco, acho que o mercado vai se convencendo que o Bradesco está rompendo essa, dá para dizer, uma ilha de continuação, GAP, congestão, rompimento. Então, acho que vai crescendo as chances de o Bradesco dar, enfim, uma paulada para baixo. Eu já havia mencionado, a gente ficar bem atento a essa congestão, eu queria entrar ali para operar o rompimento dela, mas eu nunca gosto de operar rompimento no primeiro cano do dia. Nunca é forte, mas se não tivesse acompanhado uma barra elefante, algo que seja um setup, não apenas o rompimento, minha experiência diz que geralmente não vale muito a pena. Não teve uma entrada fácil em Bradesco hoje, não deu para se aproveitar então dessa estrutura. Itaú é o papel mais forte do setor. Itaú testou agora a faixa dos 25 e ali se segurou. Um pouco antes do finalzinho do pregão, até uma hora antes do pregão, tinha um quenno bonito engolfando, um engolfo de alto. E Itaú devolveu completamente no finalzinho. Reparem que a gente teve um rompimento de linha d'água que conseguiu cumprir seu alvo. Banco do Brasil não há compra nesse patamar dos 25 apesar de ser um bom suporte para Itaú. E se houver o rompimento dos 25 esse é um sinal bem feio para o setor bancário como um todo. É que o papel mais forte perdeu um suporte bem importante. A gente teria que avaliar bem esse movimento. O Banco do Brasil perdeu a mínima dos últimos dois pregões e isso já poderia ser então até um sinal de venda para o gap de fuga como eu havia mencionado. Mas o papel não conseguiu afundar. conseguiu mais ou menos se segurar. Mas acredito que não vai segurar por muito tempo. Também imagino que o Banco do Brasil acelere abaixo do fundo aqui de setembro. Mas também teve uma movimentação difícil no intraday. Ainda sobre o setor bancário Banrisul está rompendo essa congestão. Tinha uma primeira congestão desceu um degrau fez uma congestão menor e agora está rompendo. Ficou uma sombra meio longa que é contrário e não teve tanto volume assim no seu rompimento se a gente der um zoom é que esse volume aqui dá uma desvirtuada. Mas se a gente tirar esse volume de vista a gente vai ver que apesar de não ser o volume acima da média é o volume mais alto dos pregões recentes. Então não é o cenário ideal mas permite venda provavelmente vai embora. No mínimo é um papel para a gente acompanhar de perto no intraday e tentar buscar alguma oportunidade. Já que a gente está falando do setor bancário a gente pode dar uma olhadinha em Sambi Sambi também vai caindo a gente tem um alvo em Sambi ali por volta dos 13,67 batendo nessa região talvez o papel consiga oferecer algum sinal razoável de repique. outros papéis a gente falou da Vale eu esqueci de falar da Brape melhor do que vender Vale 5 ou Vale 3 eu entendo que a Brape dá um sinal melhor a Brape está limpando realmente essa congestão que tem uma cara até melhor de um grande maço de bandeira e visualmente a distância da média móvel de 20 períodos não é significativa e mesmo olhando aqui o índice de afastamento a gente percebe que há espaço para o papel acelerar para baixo como a gente tem um gap de fuga ali é um rompimento em gap eu sempre prefiro confirmar o rompimento pela perda da mínima esse papel está bem interessante outros ativos Brasil Foods parem que Brasil Foods fez um monster gap aqui candle de força compradora ontem e hoje abriu quase pulando completamente o corpo o que a gente faz marca o primeiro candle aí de 15 minutos e opera na perda mínima dele conseguimos com isso pegar um bom movimento de queda no intraday e Brasil Foods vai tentando desenhar aqui um retângulo com suporte 53,80 mais ou menos e resistência próxima à linha 59,50 mas não está com uma cara boa para compras aqui um cenário mais favorável a rompimentos aqui nessa zona dos 54,53 mas é um pouco cedo ainda para esse rompimento acontecer BRML vem no movimento de queda na minha leitura é claro que o objetivo é a faixa dos 10,20 o fundo entre o final de setembro e o começo de outubro esse candle como um sinal de reversão uma estrela que reverte o movimento para os processos buscar a média maior de 20 períodos parece muito fraco então é bem possível que esse candle tendo sua mínima perdida gera um candle amplo para baixo vindo buscar aqui os 10,20 o mínimo a gente teve acompanhado esse papel do intraday a gente tem essa congestão em gap CEMIG vai dando continuidade ao movimento de queda a gente viu aqui no dia 4 um bom rompimento se tu for olhar no intraday está com toda a cara de continuar acelerando para baixo a gente tem um cenário de opening power breakdown então a perda mínima de hoje detona vendas no intraday com o stop acima do 5,31 provavelmente então vale a pena seguir acompanhando de perto CEMIG Ecor 3 a gente falou sobre a Ecor 3 algum tempo atrás aqui no dia 18 a gente teve essa barra de ignição baixista ela foi acionada e o mercado foi indo foi indo e conseguiu inclusive cumprir a amplitude da barra para baixo e hoje a gente tem um engolfo de alto com bom volume que abre espaço para alguma recuperação dentro da tendência de baixo resistência principal em Ecor 3 fica no fundo rompido ali para o alto de 5,24 só que teve uma modificação meio esquisita o mercado vinha no movimento de queda de repente entrou em leilão e saiu lá em cima vale a pena dar uma olhada no papel amanhã bastante velocidade pode ter movimentos interessantes mas como swing trade eu conseguia ficar de fora Gol 4 uma venda recente rompendo de massa bandeira hoje caiu 11% bonito movimento de queda de Gol HGTX outra venda ali junto com a Gol já fluiu bem já alcançou alvos ficou muito próximo da projeção dessa congestão rompida para baixo que era 13,47 a mínima do dia de hoje foi 13,48 e aqui a gente tem um piercing pata que pode ser trabalhado como um argumento para um trade de retorno à média mas eu não faria operação em swing trade pela média móvel de 200 pela posição da média móvel de 200 pelo volume mais baixo mas o papel tem uma boa configuração uma boa configuração para operações de day trade na ponta compradora principalmente se houver um rompimento de linha d'água mais ou menos o que eu falei ontem sobre Equatorial Equatorial tinha uma cara boa uma barra de ignição e um gráfico convidativo no intraday esteve de fato uma abertura em baixa o mercado bateu na linha d'água bateu na linha d'água na linha d'água rompeu a linha d'água e deu um bom day trade no dia de hoje então eu vejo isso em HGTX JBS eu não dei muita atenção para esse rompimento ontem mas deu uma bela uma paulada hoje o papel caiu 9,17% não é essa tala de reversão e a gente tem um alvo o fundo de 2015 ali por volta de 10,7 10 reais pode ser o alvo para esse movimento se o papel seguir nesse ritmo de queda bater nessa zona no intraday pode até oferecer algum trade de retorno à média coisa a ser avaliada ao longo do intraday Croton o setor de educação teve bastante volatilidade hoje Croton parece ter definido melhor uma zona de suporte por volta dos 8,90 beliscou esse patamar e faz um piercing pata pode até haver algum movimento de alta na superação na máxima percebam que entrou bastante volume na ponta compradora aqui não acho que vale a pena a operação em trade mas vale a pena olhar o papel do intraday não só a Croton como setor como um todo teve bastante volatilidade SC3 também faz uma barra bem ampla de alta bastante volatilidade não acho que tem swing trade algum aí mas é para olhar e outro ativo CR3 é a grande volatilidade que o papel apresentou gap no meio do pregão então provavelmente essa volatilidade alta deve continuar Magazine Luiza a gente não chegou a comentar lá ontem mas ela montou um candlezinho bem pequeno com essa distancionagem é uma alva de 20 períodos por ser entendido como trade de retorno à média mas era um sinal fraco e perigoso hoje a gente tem um candle mais sólido de baixa fechando na mínima o volume foi legal não foi ótimo passou é bom a partir desse candle aqui fica mais fácil arriscar uma operação de retorno à média em Magazine Luiza a perda mínima é esse candle aqui está opcionando a máxima tem muito mais chances de oferecer um movimento lucrativo do que se a gente operar a perda dessa mínima aqui então acho que vale a pena acompanhar Magazine Luiza amanhã nem que seja para operações de lei 3 ele entra e já está rompendo a média móvel de 200 para baixo e por fim rumo 3 pessoal chamamos a atenção para esse papel ontem é um rompimento de consolidação estava com uma cara bem boa para operar na perda mínima perda mínima ocorreu e o papel deu uma pancada de 9% então está com cara inclusive de continuar o movimento de baixo então foi um dia de boas operações eu vou finalizando aqui agradeço a audiência de vocês até amanhã